As obras de urbanização da bacia do rio Camassari na Bahia vão beneficiar quase 90 mil pessoas. Os investimentos envolvem saneamento, abastecimento de água, drenagem, moradia e reurbanização. O rio Camassari corta toda a cidade, que hoje é um polo industrial. Com o crescimento desordenado da população, alguns trechos estão assim, completamente poluídos. A revitalização da bacia e a despoluição dos afluentes do rio devem beneficiar, segundo a prefeitura, 90 mil moradores. Também está prevista a construção de pontes, praças e áreas de lazer para a população. Os investimentos são de 274 milhões de reais com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. As obras têm um prazo de dois anos para serem concluídas. Ao todo, 13 mil moradias também estão sendo construídas na cidade pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Algumas unidades estão prontas para entrega. As casas devem atender famílias que vão ser removidas das áreas de risco. Em torno de duas mil famílias, elas terão que ser ou idenizadas ou removidas, mas estarão todas bem acompanhadas. Já temos já hoje a habitação já pronta, que o Ministério cedeu das casas, dos apartamentos já estão prontos, da Minha Casa Minha Vida, para que esse projeto realmente ele dê um andamento que seja muito rápido. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida por crianças que fazem cursos na cidade do Saber, em Camassari, além de visitar um museu de ciência e tecnologia. Ao participar da cerimônia que marcou o início das obras, destacou a importância do investimento. Um país só pode ser de fato um país desenvolvido, um país que pretende ser uma das potências do mundo se a sua população tiver condições de vida decentes e dignas. A casa é talvez a coisa mais importante para qualquer família. A casa, ela tem um símbolo fundamental, que é a garantia de segurança, a garantia de proteção, a garantia de acolhimento para as nossas crianças, para nossos filhos, que são o futuro desse país.